Então vamos lá. Você tem uma boa memória? Sim. Sim? Eu quero que você lembre dessa situação aqui, ó. Um baralho, todas as 52 cartas, onde 51 cartas estavam viradas face para cima e uma carta estava virada face para baixo. Certo? Que eu não vou contar pra você qual era essa carta, porque a gente vai criar um suspense, um suspense de mágico, tá? Então, seguinte, eu preciso que você selecione uma carta aqui pra mim antes de tudo. Então eu vou passar aqui e você pega daqui pra câmera conseguir pegar, tá? Tá bom. Então, pega a carta que você quiser e aí você mostra lá pra câmera. Isso. Mostra lá pra câmera a carta que você pegou e é importante que você memorize a carta também. Tá. Pronto? Sim. Escolheu? Memorizou? Uhum. Quer tirar uma foto pra não esquecer? Não? Então deixa a carta virada face pra baixo aqui no mês pra que eu não veja. Pronto. Pronto? E beleza, eu vou pegar essa carta e vou colocar em algum lugar aqui no baralho. Não exatamente no mês, sei lá, em algum lugar aleatório. Então empurra a carta pra ter certeza que a carta está sendo perdida. Aqui, ó. Não tem nenhum tipo de marcação, nem nada do tipo. Certo? O que eu farei nessa mágica é um caos. Eu vou criar um caos nesse baralho porque às vezes a gente mistura as cartas e as pessoas falam, ah, mas ele não misturou o baralho de verdade. Então eu vou misturar com as cartas viradas face pra baixo e face pra cima. Porque assim você consegue ver perfeitamente que as cartas estão realmente misturadas. Porque tem carta virada face pra cima, carta virada face pra baixo. Cortando em locais aleatórios, ó. Face pra cima e face pra baixo. Aqui face pra cima e face pra baixo. Se eu virar aqui desse outro lado, temos carta virada face pra baixo e face pra cima. Face pra cima e face pra cima. Então é um completo caos. Certo? Mas, seguinte. Lembra que no começo da mágica eu perguntei se você tinha uma boa memória? O que eu mostrei pra você? Um baralho, 52, 51, uma carta virada pra cima e uma virada pra baixo. Isso, um baralho que só tinha uma carta invertida. Certo? Daquele momento até agora, quantos minutos você acha que se passaram? Um estudo. Ou melhor, você acredita que a NASA ou algum outro órgão inventou uma maneira de viajar no tempo? Criando uma máquina do tempo. Sei lá, um relógio do tempo ou algo do tipo? Bem dez. É, bem dez. Não, bem dez em viagem no tempo. Bem dez no monstro. Ele se transforma. É o meu fim. Você acha que sim? Acho. Mas você acha que é uma máquina do tempo? É. É? Se eu falar pra você que nós, mágicos, somos mais evoluídos que a NASA e que a gente inventou uma maneira de viajar no tempo, você acredita? Acredito. Acredita? Então, daquele momento que eu mostrei pra você que tinha cartas viradas face pra cima e uma invertida, até agora, quantos minutos você acha que se passaram? Uns dois minutos. Dois minutos? Eu te interrompi naquela hora, você tinha falado dois. Uns três, uns três. Três minutos. Foi o tempo de vídeo, né? Uns três minutos. É verdade, podia ver o tempo de vídeo. É que... É, enfim. É, não tá certo. Então, seguinte, estende a sua mão, coloca a sua mão, isso aqui, assim, que aí todo mundo consegue ver. Hoje é domingo, dia 10 de novembro, às três e sete da tarde, certo? Mas, com o estral de dedos, a gente começa a voltar no tempo, ó. Exatamente três minutos do tempo. Antes era três e sete. Agora, três e quatro. Você tá com o seu celular aqui, ó. Vou pegar o seu celular pra gente ver o horário que está agora. Exatamente três e quatro da tarde, certo? Uhum. Mas, se a gente voltou no tempo, o baralho também voltou. Uhum. As cartas estavam entrelaçadas entre cartas viradas face pra cima e face pra baixo. Uhum. Mas como a gente voltou no tempo, agora, todas as cartas estão viradas face pra cima, exceto uma única carta, como eu tinha mostrado lá no começo da mágica. Uhum. Eu não mostrei pra você, naquele momento, qual carta era a carta que tava invertida. Mas eu quero que você me fale agora, qual foi a carta que você selecionou? Um nove de espadas. Exatamente. Um nove de espadas. A carta selecionada. Muito bem. Muito bem. Podemos fazer outra? Podemos. Eu quero que você me fale um número entre um e dez. Sete. Que número? Eu vou escolher um sete. Eu vou pegar um três. Não, pode ser um sete. Não, pode ser um sete não. Porque eu sempre ponho um sete. Eu sempre me lembro do oito, aí oito é o meu carto favorito falando sete. Então, qual carta você quer? Três. Três. É. Número três. Eu vou tentar fazer o seguinte. Sai de dedos. Nós temos um três, dois, três e três, três. As cartas, a carta é o número que você falou, certo? Temos três cartas invertidas de valor de número três. Que foi o número que você falou. É. Incrível, né? Eu mudei ainda. É, você mudou. Eu te fiz querer ficar com sete. Mas você não quis sete, você quis o três. Então, a gente vai utilizar essas três cartas, certo? Cara, que incrível. Isso é, é mágica. Entendi. Vamos utilizar só três cartas, só duas cartas do mesmo, da mesma cor. Certo? Pra não ficar uma carta preta, uma carta vermelha. Vamos utilizar só, né, os dois, três pretos, tá? Seguinte. Eu quero que você escolha uma carta aqui pra mim. A carta que você quiser. Isso. Pode pegar, memoriza. É importante que você não esqueça também. Que é legal. Então, é o seguinte. Pode colocar a sua carta ali. Ou simplesmente perder. Em algum lugar aqui no meio. Pode até cortar e completar. O que eu vou fazer aqui nessa mágica, é uma mágica conhecida entre os mágicos como efeito sanduíche. Que é onde duas cartas conseguem encontrar outra no baralho. Mas, eu vou fazer de uma maneira diferente, vai. Não vou fazer de uma maneira tão simples assim. Eu vou pedir pra que você coloque essas cartas em locais aleatórios no baralho. Invertido mesmo. Virado face pra cima. Tá? Em locais aleatórios aqui no baralho. Tá? Só que o mais distante possível um do outro. Pra ficar um pouco mais complicado. Então, pode colocar. Uma aqui. E a outra um pouco mais distante. É quase na última posição. Lá pro final. Então, aqui a gente consegue ver a posição de cada carta que está invertida. Certo? Aqui temos um 3 que está na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na nona posição do topo. E o outro 3 está na segunda posição da base. Certo? E, obviamente, temos as cartas que estão... Cadê o primeiro 3? Temos as cartas que estão entre os 2, 3 que são em quantidade de cartas aleatórias. Certo? Seguinte. Novamente, a gente vai utilizar da imaginação. Eu quero que você imagine que um 3 está colado aqui nesse dedo. E que o outro 3 está colado aqui nesse outro dedo. Então, tem um aqui e outro aqui. E fazendo este movimento aqui assim, ó. Apertando um pouco de força, porque são muitas cartas. Muita força. Nossa. Um 3 agora está mais próximo do outro. E eu não sei porquê, quando eu faço aqui, acontece no baralho também. Um 3 estava na sétima posição do topo. Acho que era, né? E o outro estava na segunda da base. Agora... Um 3 está um pouco mais próximo do outro. Porque eles mudaram de posição. Certo? E agora vamos fazer diferente. Antes a gente contou quantas cartas tinha em cima do 3. Agora a gente vai contar quantas cartas tem entre os 2, 3. Então, ó. Vamos procurar o primeiro 3 aqui. Aqui, ó. 1, certo? Não, 1 aquela lá. 1, 2... Isso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, 9. Tem 9 cartas entre os 2, 3. Vamos fazer isso aqui mais uma vez. A carta agora, elas estão mais juntas. Certo? Fazendo novamente um pouco mais de força, as cartas ficam quase juntas. Não dá pra perceber, mas elas estão quase juntas. E eu digo quase porque tem uma carta agora entre elas. Exatamente uma única carta entre os 2, 3. Uhum. No começo da mágica eu pedi pra que você selecionasse uma carta. Uhum. Lembra? Uhum. Você lembra qual carta que era? Um Ais de falso. Ais de falso? É. Sério? Sério. É, mentira. É, mentira. Ah, eu não me quero. Exatamente. Um Ais de falso. Qual é a sua frase? Muito bem. Muito bem. E aí, mentira. E aí, mentira. E aí, mentira.